A dor que Deus permite é a dor do crescimento. Nessa semana, Deus me levou à história de José, lá em Gênesis 37, de 37 para frente. Nós podemos ver uma dramática história, um dramático momento em que os irmãos de José o lançam num poço escuro e seco, sem água, por conta do ódio, da inveja que eles tinham contra o irmão de 17 anos, o irmão mais novo e o irmão mais amado, o filho mais amado de Jacó. E era um poço, a Bíblia fala que era um poço que não tinha água, que estava seco, provavelmente sem nenhum tipo de alimento, um poço árido, um poço escuro, onde José talvez se sentiu vulnerável e com muito medo, porque não sabia se sairia dali vivo. Qualquer um de nós se sentiria assim. O problema é que ser lançado no poço não é uma exclusividade de José. Nesse vídeo, eu quero criar uma metáfora, dizendo que o poço, na verdade, é aquele momento triste, terrível, em que alguém contrai uma dívida conosco, em que alguém nos fere, alguém nos machuca. No caso de José, os irmãos estavam, então, lançando José no poço, criando uma dívida com ele, criando algo que ficaria pendente por anos no coração deles, no mínimo 13 anos, até o acerto. E não é exclusividade de José. Todos nós, eu e você, vamos passar por situações em que pessoas vão falhar conosco, pessoas vão nos ferir, pessoas vão nos atacar, pessoas vão nos ofender, pessoas vão inventar mentiras sobre nós. As relações humanas, elas pressupõem atritos, elas pressupõem traições, elas pressupõem diferenças de opiniões, discussões, que podem culminar, sim, em raiva, ira, ódio, mágoas, rancores. Só que tem um detalhe, muitas pessoas me perguntam, Ramon, por que Deus permite essas coisas? Em Hebreus 12, a Bíblia fala que, o escritor de Hebreus vai falar que a disciplina, quando ela é aplicada pela primeira vez, a primeira vez ela não parece tão agradável, ela não causa alegria, ela não causa felicidade, mas ela causa crescimento. Portanto, a dor que Deus permite, a ferida que Deus permite na sua vida, o fato de você passar por algumas situações que você, a princípio, não entende, talvez eles tenham um plano maior dentro do plano de Deus para a tua vida. Você perceba que José, a cada momento de dor que ele teve, isso catapultou a vida dele para um outro nível, um novo nível espiritual. José foi lançado no poço, foi vendido como escravo, e se torna governador da casa de Potifar. Lá ele é injustamente lançado na prisão, e aí ele é levado então a decifrar o sonho de faraó e se torna governador do Egito. Então, como você pode ver, todas as dores parecem que foram construindo a vida de José. José nunca se desviou do caminho, José nunca deixou de ser fiel, não há nenhum indício de desonra, de murmuração da parte de José contra Deus. Isso é algo que nós temos que aprender, que quando Deus permite algo, talvez esse algo não é de todo ruim, ele parece ruim, talvez seja uma disciplina, talvez seja um aprendizado, e talvez seja uma situação que nós precisamos passar para que lá na frente Deus use o nosso aprendizado adquirido, o nosso conhecimento adquirido com a situação, para abençoar outras vidas. Eu posso citar aqui o caso do meu amigo, o pastor Júnior Rostirola, aqui de Itajaí, em que ele teve uma infância muito conturbada, cujo pai era violento e causava uma porção de problemas na sua casa, e esse processo, o fato de ele crescer com esse problema, depois Deus tratou isso na vida dele, e hoje ele tem um ministério que restaura famílias, um ministério que restaura relações entre pais e filhos, fruto da experiência que ele passou. Ele até escreveu um livro sobre paternidade, então até procura esse livro, depois eu vou ver se eu coloco o link na descrição para você poder ler esse livro. Eu acho que o nome do livro é Encontrei um Pai, do Júnior Rostirola. Então, talvez você tenha que enxergar o poço como um momento, um período necessário para o seu crescimento. Não é um lugar que você deve morar, não é um lugar que você deve montar acampamento, mas talvez é um lugar que você vai ter que passar para que você cresça. O medo, a disciplina, a vulnerabilidade, ser traído, ser ofendido, ser atacado, pessoas inventando mentiras sobre você, talvez sejam situações que fazem parte de um propósito maior de Deus na sua vida e tragam crescimento. Perceba que, ao final, quando José encontra os seus irmãos, José mesmo vai dizer, não se preocupem, não fiquem tristes se vocês pensam que vocês me magoaram, me machucaram, me feriram ou não, porque quem me mandou aqui para o Egito foi Deus, para conservar o povo. Então, quer dizer, José já tinha consciência de que todo o sofrimento dele fazia parte de um plano maior de acordo com a soberania, com a sabedoria perfeita do Senhor. Então, o que você acha disso? Deixe um comentário aqui embaixo, dá um curtir, compartilhe esse vídeo com os amigos e a gente se vê na próxima reflexão.